Volta, 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 volta Já não aguento mais Estou cansado desse vai e vem do nosso orgulho Tá cheirando produções Desde que tu foste embora, juro, eu não durmo Eu de noite não como A solidão tem o teu nome Juro eu não aguento Está doer o meu peito Meu único arrependimento nesta vida Foi nunca ter te dito como eu sofri